Agora a gente vai falar de uma jovem atleta capixaba que tem se destacado no Karatê. Nadine Gonçalves tem 20 anos, quer participar de competições internacionais e precisa de apoio financeiro. Uma Karateca cheia de disposição e que sonha conseguir brilhar no esporte que ama. Diferente de muitos, o esporte entrou na vida de Nadine, que tem 20 anos, há pouco mais de dois. Eu tinha sintomas muito fortes de ansiedade e depressão e aí sempre no caminho da escola eu vi uma academia de Karatê ali. Eu falei, hum, por que não tentar, né? Só que eu só falava e não ia. E aí minha mãe falou, vamos Nadine, vamos lá. Ela me colocou no Karatê e eu me apaixonei por tudo. Pela técnica, pelo esporte, pela disciplina, tudo. Mas com nove meses apenas de treino, já veio a primeira competição. Eu mudei de academia, vim para o Chiaguiar Karatê e aí eu comecei a treinar mais competitivo. E aí com nove meses de treino somente, né? Eu fui campeã brasileira. E no primeiro estadual, a atleta conta que pegou uma oponente de peso. Ela ficou em segundo lugar, mas teve uma surpresa nisso tudo. Meu sensei chegou assim no meu ouvido e falou, Nadine, a mina que você vai lutar agora, ela é seleção brasileira, campeã fan-americana e tudo. Mas vai com tudo. Eu fui. Bati, bati forte. E aí, mas eu perdi também, né? Foi de oito a zero. Aí eu peguei o segundo lugar devido à chave, né? E aí eu cheguei em casa, eu olhei meu celular de novo, depois de eu ter ido em uma outra academia. E aí eu descobri, essa mina que ficou em primeiro lugar é a minha atual sensei, Cláudia Guiá. Aí foi um algum assim na minha mente, né? Eu não sabia disso quando eu entrei nessa academia, né? E ela não parou mais. Olha só a quantidade de medalhas que Nadine acumula em tão pouco tempo. Dá uma olhada aqui. Olha a quantidade de medalhas. Tem alguma especial aqui? Tem. Essa daqui que eu tô no pescoço, né? Foi meu primeiro campeonato brasileiro. Foi aquele de nove meses de treino que eu fui campeã brasileira na categoria de base. Sempre algo muito especial. Primeira medalha, tipo, de nível nacional, assim, é sempre algo que aquece o coração, né? Ai, que legal. Só que agora, gente, a Nadine, ela tá um desafio muito importante na vida dela. Ela tá na iminência de participar pela primeira vez de duas competições internacionais. Mas, pra isso, precisa de apoio financeiro. É isso mesmo. Primeiro, eu queria que você explicasse quais são essas competições, né? E você precisa juntar uma boa grana pra conseguir. Isso. Eu vou participar do 27º Open lá em Budapeste. E aí, ele é um Open, né? Nacional, que todas as pessoas de todo mundo, eles podem ir lá. E também tem a Liga Mundial, que ela é aberta também. Fica na Áustria. E aí, eu vou passar duas semanas na Europa, né? Pra poder fazer as competições. E é a minha primeira competição internacional. Só que, como todo mundo sabe, né? É muito difícil conseguir esse dinheiro sozinha. O pai da Nadine, ele trabalha como motorista de Uber. E ele fez essa plaquinha. Fica no carro dele. Tá aqui falando um pouquinho da história da Nadine. Falando sobre as competições, sobre o que ela já ganhou de premiação. E tem a chave do Pix, tem o Instagram. E os passageiros que ele pega, cada um pode fazer, pode dar a sua contribuição, né? Isso. A maioria do dinheiro que a gente conquistou foi graças também ao meu pai, né? Que eu fiz essa plaquinha, eu que fiz esse flyer inteiro. E aí, meu pai, ele motivou muito, né? Motivou toda a minha família. Minha família também, né? Sempre divulgando. E aí, a gente fez. A gente colocou no carro dele. A maioria do dinheiro que a gente conseguiu foi devido às viagens que ele faz com as pessoas que ele pega no carro. Pois é, mas como é uma quantidade bem alta, né? A gente está falando aí de duas viagens internacionais. Na Europa, né? Naquela região. Quem puder ajudar, você empresário, você que está assistindo, qualquer contribuição, pode entrar no Instagram da Nadine. Nadine, com dois S. Ponto Gonçalves. Ponto Gonçalves, sem o Cidilha, porque não tem o Cidilha. Qualquer contribuição, muito bem-vinda, né, Nadine? Com certeza, gente. Sempre que quiser mandar uma DM, eu vou estar respondendo super rápido. Então, qualquer marcação no Instagram também, eu sempre reposto. Então, qualquer ajuda, super bem-vinda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho